Oi pessoal, eu sou o Rafael e hoje eu tô aqui com a bobona da Amandinha Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Amandinha e eu já estou aqui com o chatão do Rafael Hoje nós vamos fazer a parte 2 daquele desafio que teve a parte 1 É, qual que era o desafio? A cada um diamante que você, que eu encontrava, você me dava um beijo E agora vai ser como? Agora vai ser o contrário Eu vou ter que te bater Não, agora a cada um diamante que você encontrar, eu vou te dar um beijo Eita, então calma aí, peraí Não, 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 tomara que você não encontre nada Não, eu vou achar, ó Gente, já vai deixando seu joinha aqui nesse vídeo, porque no último vídeo pegou 40 mil likes Então vamos tentar 50 mil likes dessa vez Deu tudo isso de like Deu, olha lá Nossa Você não pode achar diamante, hein Não, eu vou achar, você vai ver só Não, você não vai Eu vou, olha lá, eu sei, chega até lá Ah não, ah não, olha o crepe Ah, não, não, não quero mais, Rafael Não quero mais gravar Você vai derrotar o Creeper com picareta mesmo? Eu vou Você vai morrer, e morreu Não, aqui ó, eu tô com massa dourada Vai comendo massa dourada, vai comendo Vai ter que comer bastante Eu tô, eu ainda tô na camada 40 Nossa, eu vou chegar nunca Não vai chegar nunca mesmo Aqui, e o pior de tudo é que eu não tenho nem Ainda bem, né Nem nada Ainda bem Por quê? Porque aí eu não vou precisar te dar beijos Crafting que eu falei Ainda bem Ih, tem água Uh Olha o Creeper Uh, Rafael Não tem diamante nessa camada Não tem, não tem Não tem Vai ter sim, você vai ver Não tem O Creeper vai cair junto com você Não vai nada E ele vai explodir tudo Não vai nada Ó, deixa eu ver Ué, já cheguei Não, não, não Não vale Vou achar Ó, fica olhando, fica olhando Minera reta Não Vai achar Você vai ter que me dar um pendinho Não Ó Separa Separa Eu vou achar Separa Eu vou achar Olha só, Rafael Olha Tem muito minério por aqui Não tem, não Vou sentir não É mentira Ó, cheirinho de diamante É mentira, não tem nada Não, 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 não Eu vou achar Olha aqui Uh Deixa eu ver Não tem Não, vou achar Aqui pro lado Não tem, não tem Nessa direção eu tô sentindo Eu tô sentindo que nessa direção aqui vai ter Nessa direção vai ter Ó, diamante ali Onde? Não tem diamante É mentira Aham Você acha que eu não tô vendo? Não tem mesmo Ó Olha Ó Ó Não, não é diamante Que minério que é esse? Deixa eu ver É um minério mal bonito Aquamarine Dá pra fazer muita coisa legal com ele Ó, eu acho, Rafael Eu não sei se nessa direção aqui vai ter Não vai ter Eu acho bom a gente vir pra esse lado de cá É claro que não vai ter diamante Não, vai ter sim, ó Fica olhando, fica olhando Uma hora vai ter que aparecer diamante Não vai, não vai Não vai ter Ah Ó A comarine Ó Ó Ó Tem ouro Tem ouro Tem ouro Só ouro Ouro vai diamante Tem ouro E se eu descer mais um pouquinho aqui pra baixo Ó Você para com isso Você sobe essa camada Não Você sobe essa camada Lápislação, Lully Tô na nove, tô na nove Ih, Amantia Eu tô achando que isso é bem difícil de achar, hein Então, Rafael É porque eu acho que você deve ter feito alguma coisa aqui pra eu não encontrar Eu jamais Você mesmo Olha lá, olha lá Não é possível Vou ter que ter um beijinho Não vai ter Vou ter sim Não vai Vou sim Não vai Aqui Ó Ó Ó Ó Vai achando, vai procurando Ó Cadê lá? Não vai ter diamante, eu tô falando Vai sim Eu acho que você não tá na camada certa Ah, mas eu quero ficar na nove Na onze não tem Ó Por que que tem terra aqui? Por que será que tem terra aí, né? Por que que tem terra aqui, Rafael? Tá estranho Eu acho que você tá na camada errada do Minecraft Tá na onze Tá, vai lá Tá na onze, então é porque tá certo? Não vai ter diamante aí, Amantia Ai, eu tô ficando brava Ainda bem, né? Ó Tá quase, hein? Eu já tô ficando chateada, pessoal Olha, eu acho que você não tem muita sorte, Amandinha, pra achar diamante, sabia? Pois é, só você ficar do meu lado que a sorte vai embora, olha Aí, ó, tá vendo? Você tá vendo só? Aí, ó Eu acho que você fez alguma coisa aqui pra eu não encontrar Eu não fiz nada Você fez sim, não é? Não fiz nada Não é normal? Lógico que é Opa, acho que eu vi alguma coisa ali, hein? Brincadeira Ah, para Não tem nada aqui, olha Eu tô sendo trollada, né, Rafael? Não, não tá, não Você tá me trollando Não tô, não Tá sim, não é possível Eu acho que você não vai conseguir, Amandinha Não tem Eu escutei um barulho Ah, não Deu no mesmo lugar Você sai daí Você sai daí Opa Opa Acho que é aqui, hein? É aqui Você sai daí Tá vindo Tá vindo É agora Não tá não Não tá vindo nada, não É agora Ô, tem que subir mais um pouquinho aqui, ó Não tá vindo nada Eu vou subir Não tá vindo nada Eu vou subir Eu acho que você não vai achar Você não vai achar, Amandinha Por quê? Você não vai Vou sim, você tem que torcer pra eu achar Não, eu não Você é doido Não, ó Você sai daí Eu vou encontrar aqui Você sai daí Ai, gente, não é possível Torçam por mim, pessoal Por favor Não é possível Você não vai achar Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não, não, não Ó, ó, ó Ó, Rafael Eu acho que você não vai achar, não, hein Por que não? Você é muito ruim, Amandinha, achando diamante O que é isso? Mas eu tô na camada certa Não 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 Vamos lá Não, você tem que pegar primeiro Você tem que pegar primeiro Não Tem que pegar primeiro Ah, não acredito Quando fui eu não era assim Lógico que era Pronto Pronto Aqui, ó Vai Ai Vamos lá, vamos lá Vai de novo, vai de novo Vou achar mais Ah, não, não, não Não vale, não vale Ah Vamos, Rafael Vamos Não vale Ah, nossa Não vale Que dia maravilhoso Não, não é Que dia bonito Tá um lindo dia hoje Você não vai achar mais Você não vai achar mais Vou sim Ó Ó Calma Ficou assustada Não Ó Você não vai achar Você não vai Ah, não Ah Por que? Vai, vai, vai Vamos, vamos Não Ah, não, não Você tá gostando Não, Amandinha Não Pega Tô te chamando ali, ó Aonde? Aí, ó Para É a minha mão Você é bobo Ih, você é bobo Ah Por que que tá vindo Um monte de diamante Assim de nada? Porque o pessoal Começou a torcer por mim Não é justo Tá todo mundo torcendo Não é justo Ó lá, na 11 Achou diamante, parabéns E cadê o beijo? Que beijo? Você tem que dar um beijinho Ah, tá bom Isso Ai, meu filho Ó Vamos continuar aqui Eu vou mudar de direção agora Viu, Rafael Ah, não, não É melhor não É melhor continuar aqui Você vai continuar aqui? É, aqui, ó Onde eu encontrei Oh, oh Não, não é possível Não é possível Vamos, vamos Ai Deixa eu ver, ó Eu acho que por aqui, Rafael Se a gente continuar Não, não vai ter mais aí Não vai ter mais Ó, na 11 Você para com isso, Amandinha Eu acho que se a gente continuar aqui Você pode parar Ó Você para com isso Ó Você para com isso Eu vou achar mais? Não vai Eu vou achar Não vai Você para com isso Que eu vou achar? Não vai Ó, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui Onde eu encontrei Não Aqui, ó Não Vamos ir pra cá agora Não Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah Vamos, Rafael É pra ontem Não, não vale Não é justo É pra ontem Ai, super sérios Mais um beijinhos Deixa eu ver agora Pra onde é que você vai? Ó Não, não vai ter mais Não, parou, parou É sério Não, tem que ter mais O último Não, não vai Não vai O último, Rafael Só mais um Só mais um Não vai Ó Ah, eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar ali onde eu achei Não, lá não tem mais Parou, Amanda Aqui, ó Vamos ir pra cá agora, pessoal É sério, parou Ó, aqui vai ter mais Não vai, não vai Não vai Não vai Vai ter que ter mais sim Não vai Gente, espera, espera, espera Pessoal, deixem nos comentários Desafios e vídeos Pra eu poder jogar com a Amandinha O que vocês acham? Comentem aqui, tá? Pra gente fazer mais vídeos como esse É, isso Não Ah, eu não acredito Beijinho Não acredito Beijinho Não acredito Obrigada